Hum, me levando até a porta, não sabia que era um cavaleiro. Eu sou um enigma. Quer falar com o Nathan, né? Enigma decifrado. Não ouviram as minhas mensagens? Desligamos os celulares. Ah, desligaram, é. O que foi? Hailey foi presa. Quinn, fica com Jamie. A Renee retirou a queixa. Isso vai parar agora. Mas só que a Renee não vai parar. Temos que dar um jeito. Daremos. Sério? Pelo que vi de manhã, você estava ligado em outra coisa. Oi. Olha, eu trouxe uma lista de perguntas que devem fazer. Se preparem, tá? A Renee não vem. Oh, Nate, não foi uma boa ideia, cara. Ir sozinho lá não vai ser bom. Sabe o que também não é bom? Você e a Quinn. O que você quer dizer com isso? Que eu quero a sua cabeça no jogo e não na saia da Quinn. Por que achou que dormir com ela seria uma boa ideia? Ela é casada, Clay. Com um cara que eu gosto. Ontem não aconteceu nada, Nate. Tá, então. Levou ela pra sua casa só pra conversarem. Pra dizer a verdade, foi. Tava tentando ajudar. Eu achei que pelo menos você não tiraria conclusões precipitadas. Deixa pra lá. É melhor a gente se concentrar. Vamos pra coletiva? Clay. Se eu pudesse me distanciar dessa mulher, eu faria. Mas não posso. Você pode. Quinn é a irmã da Renee. Está passando por uma fase difícil. Fica longe dela. Ok? Como você quiser. Fala aí. Oi. Você sabe da Quinn? Não. Não vi ela, não. Obrigada por me deixar ficar. Eu sei que te deixo numa posição delicada. Já tem tanto problema entre o Nathan e a Hailey. Tudo bem. Pode ficar o tempo que quiser. O que diriam se soubessem que tem uma mulher na sua casa e você não está transando com ela? Ninguém acreditaria. E aí? Oi. Madrugou, hein? É minha hora de paz e tranquilidade. A costa oeste acorda daqui a três horas, aí? É. Afim de dar uma caída? Olha, bem que eu tentei, mas não deu. Eu tenho medo do mar desde criança. Hum, de tubarão, é? Da imensidão. Ah. Eu nem me atrevo a tentar entrar na água. Sei lá. Não ia dar muito certo. Tenta aí, aos pouquinhos. O dedo do pé, depois o tornozelo, talvez até a canela. Não, eu prefiro ser cautelosa. Tá. Atende, tudo bem. Fala aí. Fica calmo, tá? Eu... Eu vou ver isso. A gente se vê na sua casa. Hora de entrar na cabine telefônica e vestir a fantasia de super agente. É, se fosse, faça assim, mas eu tenho que ir. Vai, salva o dia. Ok, tchau. Play? Oi. Oi. Tá procurando uma criptonita? Precisa de uma amiga? Nem sabe o quanto. Vamos. Isso te preocupa muito, né? Tem muita coisa envolvida. Olha, eu não estou aqui passando férias. Um tempo atrás, eu andei fora dos trilhos. E emocionalmente. E por sorte, eu ganhei o suficiente para a agência e não me demitiram. Devolveram a minha lista de clientes e sugeriram que eu passasse o verão aqui para eu poder me recuperar. E aí, esse escândalo aconteceu. Então, toda essa calma aparente... É uma mentira. Eu já estava começando a pensar se a gente tinha alguma coisa em comum. Eu não devia estar aqui. O Nathan não quer que a gente fique junto e eu tenho que respeitar isso. Ah, não. Peraí, Clay. Olha, desculpa. Obrigado por isso. Por me ouvir. Você é maravilhosa. A gente se viu. E só mais uma coisa. Por favor, não fica pressionando o Clay porque ele está saindo comigo. Eu não sou mais criança, Nathan. Tem certeza? O que você quer dizer com isso? Eu não sei. Fugir dos seus problemas não me parece uma atitude adulta. Quem diz isso tem medo de atender o telefone. Olha. Se você quer dormir fora, tem muitos homens entre rio que não são responsáveis pela minha carreira e que te ajudariam nisso. Já ouviu a história de gente que vive em casa de telhado de vidro? Já, já ouvi. E se não gosta de viver na minha, que tal voltar a viver com o seu marido? Tá legal, Nathan. Ah, e por falar em fugir dos problemas, atende logo esse telefone, seu covarde.